Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Torres e esse é o vídeo que acompanha o primeiro capítulo do livro Os Mitos do Dinheiro. O primeiro capítulo do livro, eu falo sobre por que não ganhamos dinheiro, por que não ficamos ricos. Afinal de contas, com tantos cursos, livros, palestras sobre educação financeira, tem muita gente ainda que fica no mesmo lugar. Lê, aprende e tal, mas não consegue colocar aquele conhecimento em prática. É sobre isso que o primeiro capítulo fala. Nele, eu apresento mais de 10 ideias do que podem ser os motivos que levam as pessoas a não melhorarem financeiramente. Eu falo, por exemplo, que o conceito de riqueza e pobreza não é o mesmo para todo mundo. O conceito de sucesso também não é igual para todo mundo. Então, muitas vezes, o que para uma pessoa é ter sucesso, para outra não é, entendeu? E da mesma forma que para uma pessoa, de repente, ah, eu quero ter X reais, para outra pessoa isso aí pode ser trivial. Então, esses conceitos variam de pessoa para pessoa. É isso que eu discuto no primeiro capítulo. Mas, obviamente, esse vídeo não substitui a leitura do primeiro capítulo. Eu só queria reforçar um ponto que eu acho que eu não reforcei o suficiente nesse primeiro capítulo. que é a contribuição do Freud, tá certo? Para o pensamento humano. A principal descoberta do Freud foi a compulsão à repetição. O que é isso? Ele descobriu que as pessoas tendem a ficar repetindo o tempo todo as mesmas coisas. E como é que isso funciona no caminho aí da educação financeira, do empreendedorismo? Porque, às vezes, as pessoas ficam insistindo na mesma coisa, fazendo tudo da mesma forma, esperando resultados diferentes. Aí fica bem difícil, tá certo? Então, isso é um ponto crucial que você tem que ter em mente, tá certo? Se você quer mudar a sua vida, se você quer melhorar a sua vida, seja pessoalmente, financeiramente, não importa. Você vai ter que começar a fazer as coisas de uma maneira diferente, tá certo? Porque se você continuar fazendo tudo da mesma maneira que você sempre fez e esperar obter resultados diferentes, isso é loucura. Você tem que mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de agir. E essa que é a proposta do livro, o principal é essa. Você, de repente, sei lá, dá um estalo de, puxa, é isso que eu preciso mudar, é essa atitude que eu preciso mudar, é isso daqui que eu preciso mudar na minha vida, para, de repente, sair desse atoleiro e ir em frente às minhas metas pessoais, financeiras, não importa. É isso aí, um grande abraço e até o próximo capítulo, cujo título é justamente Os Mitos do Dinheiro.